No novo, vida nova, pois nós estamos dentro. É verdade que todo começo de ano tem promoção ou é uma ilusão? Rapaz, tem gente que é fake, né? Agora tem outro que fala a verdade, né? É aquele negócio, é pesquisar, né mulher? Tem que rodar. Tem, tem. Tem que bater um pouquinho de perna, cansar o solado de sapato. E o que der, leva. O que não der, fica. Por que assim? Então, dizem... A bicha também, viu? Nada de fiado, viu? Nada de fiado. Nada de fiado, que tacar as coisas. Mulher, essa loja vende fiado? Não vende nada. E se vender no carneiro, no cartão e cobra júri, é caro. Ou seja, droga o peso. 10 mil vezes, não, pode não, pode não. Menina! Olha que gatinha! Mulher, pra que tu tá se escondendo? Tu tá devendo caçola na rua? Tô não. Tá devendo avô? Não. Tá devendo perfume? Não. Então não tem que se esconder não, que a senhora é maravilhosa! Eu venho tu na TV. Não, não. Eu tô focada em tudo que ela tá fazendo. TV Ponta Verde, no SBT. Olha, pensa como eu gosto de tudo. Tá desgostando, né? Tu sabe que esse programa é pra... Com certeza. Olha, tu acha que é melhor gastar em dezembro ou em janeiro? Pra mim, que tu faz. Vemos uma pessoa estribada mesmo, que o Silvio Santos... Da minha venda. Deixe ela. É o momento dela. Tá descomprando o que, minha senhora? Eu vim só aqui com palhinha pra fazer crochê. Ei, mulher, meu sonho é ter aqueles biquíni de crochê, sabe? Com aquele corpo, tá ligado? A minha venda, aquele corpo assim... Um biquíni de crochê... Ei, tu acha que dá certo? Porque a minha calcinha, ela tá aqui, prendendo. Porque se eu descer a caçola, minha senhora, o bucho pendura. O que o seu marido acha dessa doidice sua, hein? Ele não acha dele, eu não tenho que achar nada. O que é o importante dele é ter. Se ele já tá tendo, ele já tá tendo muito. Tá certo. Manda um beijo pro meu marido, pra ele se sentir amado. Um beijo pro marido da Dani. Muito bem, ele gosta. Tá. Senhora, tá começando, mas eu ia pôr em janeiro, tô lá no dente. Daqui a pouco, disseram que é férias. Passei as minhas férias todas, ia trabalhando. Meia, quando é a férias do Cinegra, meia? Só no próximo ano, só no 2025. Meu Deus do céu, senhora. Disseram que eu ia ter férias neste canal. Só que aí a senhora vai lá e faz... Não, de jeito nenhum, eu quero a Dani. Reprisa, mas reprisa com ela dentro. Como é que... Oi, meu filho, como é que reprisa comigo, tô lá no dente, senhora? Não tem como. Então, eu vim saber se esse negócio de janeiro de promoção é de verdade ou uma ilusão. Eu não tô gastando nada, meia. Então, pra mim, tudo é ilusão. Então, eu vou pedir uma música pra começar esse programa, que é uma música que eu gosto. Que é uma música que eu... Oi, meu senhor! Que é uma música que eu amo. Oi, minha senhora. Elas vão... Oi, minha vida. Elas vão passando o reino de mim, eu nem comecei. Meia, peça uma música aí, vá. Do Pablo. Quem? Do Pablo. Pablo? Só sofrência. Jardel, coloque Pablo aí que eu vou dançar. Abra, meia. Abra, meu Cinegra. Abra. Como criança em seus braços, eu me sinto rei de sangue azul, gosto quando encosta em meu nariz e faz... Tá passando. E o Jardel botando a música, porque a música é fictícia. Qual o teu nome, Benção? Márcio. Márcio, tu acha que o meio de comprar é dezembro ou é janeiro? Rapaz, eu creio que é janeiro. Janeiro. Tu já achou alguma promoção ou tá só no momento na ilusão? Na ilusão, na ilusão. Promoção mesmo? Tem não, tem não. Tem não, né? Eu tô atrás do liquidificador. Você trabalha bem com a apresentadora. Eu assisto, eu assisto. Eu prefiro estar aqui no povo, sabe? Lá dentro é meio frio. Melhor. É verdade, é verdade. Aqui fora tá mais quente. Aqui é o povão. Aqui é o cobosto. Aqui é minha área. Aí tá certo. Aqui, aqui nós dá visão. Falando a verdade. Senhora, resumidamente, eu tô aguentando esse calor da p***. Essa é a semana. Oi, minha senhora, tudo bem? Tá um calor da p***. Meus peitos já tá úmido. Então assim, pra vir pro centro, nós temos que vir bem cedinho. Ou no final da tarde. Meia sai do sol, porque a gente não tem seguro não, viu, minha? Nós não estamos assegurados não. É só magia. Magia pode ir pro sol, mas ele tá de pé. Você não. Você tem que estar na sombra. Eu tenho que cuidar. Olha, chega eu tô com bigodinho, olha, vem. É um calor da p***, sinta e fria da p***. Resumidamente, eu não achei nenhuma... Olha, meu pau desceu mesmo. Tamo com problema técnico aqui, hein, Mia? O meu pau não segura. Ó, tá tendo até... Senhora, resumidamente, eu não achei nenhuma promoção aqui. Nenhuma. Pra não dizer a senhora que não achei, ali na loja laranja eu achei o chinelo de R$19,90. A gente vai precisar desse chinelo? Não. Mas é R$19,90. Resumidamente, não tá valendo a pena nós vir nesse calor, né? Pra não achar uma promoção. Tem que ter promoção. Tem. Fica aí o nosso apelo aos comerciantes desse centro de desconto. Não dá nem pra nós comprar um jogo novo pra React. Nem isso. Tá podendo gastar nada. A mãe não tá levando nem o air fry, nem o liquidificador, nem o ferro de gomar. Errado não tá também, né? Não tá errado não, ô, calor da p***. Vamos ali tomar um sorvete. Dá certo? Não, obrigado. Eu sou estranha, né? Eu vou procurar uma cor pra nós fazer, senhora, que ninguém tá aguentando o calor, não. Vou me despedir. Se despedir. Por hoje o Iapoixo tá acabando, mas amanhã tem mais. Tchau, tchau aí. Por hoje estaremos acabando, mas amanhã vai ter mais. Um beijo pra todo mundo. Se inscreve no meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho